Ela chegou mais poderosa do que nunca, Elma Mawes Vem companheiro, que eu tô sofrendo, que eu estou sentindo Que eu tô chorando, que eu tô chorando Que eu tô sofrendo, que eu tô encanado E orgulhinhado, por isso que eu vivo E briagado, porque está bebendo Se não tem jeito nenhum, se vira com os amigos Essa garrafa de rumo, tá difícil lembrar Todo dia trabalhar, segunda a sexta Até fazia a hora extra Dulce, quando dormindo Você senta pra bombeira, traia a mexinha Com qualquer mulher fileira Só usava chanel, de copa no pé Disse o proveiro, o seu jadeiro Está até aqui na mão, o coração Carreio importado, o orgulhinhado Não, não senhor, não interessa não senhor Não, não interessa não senhor Não, não interessa não senhor Vem companheiro, que eu tô sofrendo O que eu estou sentindo Que eu tô chorando, que eu estou chorando Que eu tô sofrendo, que eu tô enganado E orgulhinhado, por isso que eu vivo E briagado, porque está bebendo Se não tem jeito nenhum, de vida com os amigos Essa garrafa de rumo, tá difícil lembrar Todo dia trabalhar, segunda a sexta Até fazia a hora extra No sábado, no domingo, você senta pra bombeira Daí a bichinha com qualquer mulher fileira Só usava chanel, de copa no pé Disse o proveiro, o seu jadeiro Está até aqui na mão, o coração Carreio importado, o orgulhinho Não, não senhor Não, não interessa 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 não senhor Vem pra cá Eu te ensina Você vai ver A festa vai começar Que é noite de luar Quero te beijar, sentir teu corpo Não é meu Teu suor e teu calor Vai me enlouquecer Uma dança louca Oh, amor tão forte Beijo a ser em nós, paixão Amor foi prazer Vem pra iguara ser A bila do amor Onde a gente dança e se ama Nós te interessa em pagar Amor, vem pra cá dançar Amor, eu vou te ensinar Amor, o Itamaraty Vai tocar Amor, eu vou te encontrar Vou olhar no meu olhar E uma noite de luar Amor, o meu corpo te entreguei Só que logo vou dançar E já se vai derrubar A Itamaraty Itamaraty Eu juro que não sei Por que me faz sofrer Na vida eu só te amei Sonhos, promessas de amor Um pouco de calor De ti eu esperei Todo amor que eu te dei Foi igual hoje eu sei Todo amor que eu te dei Foi igual hoje eu sei Quis te dar tudo de mim Quis te dar tudo de mim Eu não vou mais chorar Eu não vou mais chorar É se você me deixar Sem viver, sem você Posso até lhe dizer Não vou mais chorar 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 Simbora, Jéssica Lembro a primeira vez que eu vi você lendo Há tanto tempo te espero, me encanta teu sorriso Sei que está no escritor, és o meu destino Presa, estou contigo, presa, estou contigo Sei que está no escritor, és o meu destino Presa, estou contigo, presa, estou contigo Sem você eu vou chorar, quero teu carinho Três fico sem ti, volta pro teu ninho Sei que está no escritor, és o meu destino Presa, estou contigo, presa, estou contigo Sei que está no escritor, és o meu destino Presa, estou contigo, presa, estou contigo Resisto contigo Vivei! Vá! 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 Eu jurei nunca mais te amar assim Eu jurei nunca mais sofrer assim Sei que tudo que eu fiz foi de coração Mas você não entendeu que me esvobou Eu jurei nunca mais te amar assim Eu jurei nunca mais sofrer assim Sei que tudo que eu fiz foi de coração Mas você não entendeu e me esvobou Mas você vai receber tudo aquilo que me fez Não se pode magoar um coração assim E nem tem que te disfarçar Bem melhor vou se mudar Sem seu jeito louco e frio Te deixar Eu jurei nunca mais te amar assim Eu jurei nunca mais sofrer assim Sei que tudo que eu fiz foi de coração Mas você não entendeu e me esvobou Oh, oh, oh Oeste em banda E vem Seu Se só você sabe, estou louco por você O nosso romance nunca vai ter fim Um amor assim não pode ser cadar Deixa de orgulho e vem logo minha Se já você sabe, estou louco por você O nosso romance nunca vai ter fim Um amor assim não pode ser cadar Deixa de orgulho e vem logo minha Se só, se só Vem cá, vem Se só, se só Vem cá Se só, se só Vem cá, vem Se só, se só Vem cá, neném Se só Se só, se só Deixa de orgulho e vem logo minha Se só, se só Vem cá, neném 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 Maravilha É uma Emma West 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 West